Geando o vinil, o som do vinil, o som do vinil Olá gente, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês Agora vamos gravar o vídeo do compacto do LP Roberto Carlos em Ritmo e Aventura da CBS de 1968 Vamos gravar o compacto, vamos gravar a segunda faixa do lado B deste compacto Eu vou mostrar a capa aqui para você Para não demorar muito, porque as vezes eu falo demais nos meus vídeos Então para não demorar muito, vou mostrar a capa aqui para vocês Até sem dar corte no vídeo Aqui está a capa do LP Do LP não do compacto, Roberto Carlos em Ritmo e Aventura Aqui está o verso, não dá para ver bem por causa do plástico que tem aqui Deixa eu tirar o plástico aqui e vou voltar Aí está a capa mais uma vez, agora se é um plástico Aventura Eu me esqueci de ver, mas é volume 2 Eu não tinha atentado para esse detalhe, mas é o compacto volume 2 Então vamos lá para não demorar mais gravar a música Você não serve para mim, que é a segunda faixa do lado 2 desse compacto Vamos lá É o Diego do Estúdio da Super de Mixagem de CDZB Bora lá Não fique triste, não se zangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem pensar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais seu amor Não pense que eu estou ruim Vou procurar outro alguém Vou procurar outro alguém Não serve para mim Não serve para mim Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu dedo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém Querendo Se você não quiser Se você não quiser Não quero mais seu amor Não pense que eu estou ruim Vou procurar outro alguém Você não serve pra mim, não serve pra mim, pode ser que alguém me queira dar um grande amor, quero que você seja feliz com outro alguém com que eu, não quero mais seu amor. Não sinto que eu sou ruim, vou procurar outro alguém em você, não serve pra mim, não serve pra mim, não serve pra mim. Obrigado. 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 Obrigado.